A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui agora estamos gravando um cat tour atravessando o Rio do Coco Aqui em detalhe olha a dificuldade com que ele atravessa aí agora em detalhe olha como está cansado está chegando está chegando está chegando está chegando agora sim chegou conseguiu atravessar o Rio do Coco o 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